Ah, não, 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 não! Eu não estou... Eu não sei antes de fazer não, brother, ela é nunca, ela... Eu não, 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 eu não! Agora ela já está confundindo a coisa. Gente, eu não penso que você não chegar, eu vou te dar uma camada, você não está cantando. Joga, eu estou aí pelo trabalho não! Inconsidente! Eu estou com paciente ainda, calma! Não, não, eu não anticoto! Que coisa a gente foi? Calma! Eu não sei o que foi o que você tivesse feito agora. Não! Eu não sei. Eu não vou ter sido. Não sei o que ficou. E aí? É, e aí? Tá 20 anos. Tá 20 anos. É, mas vai ter 20 anos, não sei! É boa! 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 É boa!